Tua voz me chama sobre as almas Onde os meus pés podem falhar E ali te encontro no mistério Em meio ao mar, confia em Deus Ao Teu nome clamarei E além das ondas olharei Se o mar crescer, somente em Ti descansarei Pois eu sou Teu E Tu és meu Tua graça como os meus temores A forte mão me guiará Se estou cercado pelo tempo Tu és fiel Não falharás Ao Teu nome clamarei E além das ondas olharei Se o mar crescer, somente em Ti descansarei Pois eu sou Teu E Tu és meu Eu sou Teu E Tu és meu Eu sou Teu E Tu és meu Que homem pra que em tudo em Ti confie Sobre as águas eu caminhe Por onde quer que chames Leva-me mais fundo do que já estive E meu E minha fé será E minha fé será mais feliz O Senhor em Ti E minha fé será mais feliz Sem obra em Ti presença E a mim pra que em tudo em Ti confie Sobre as águas eu caminhe Por onde quer que chames Leva-me mais fundo do que já estive E minha fé será mais firme Senhor, em Tua presença Leva-me mais fundo do que já estive E minha fé será mais firme Senhor, em Tua presença Ao Teu nome clamarei E além das ondas olharei Se o mar crescer Só frente em Ti descansarei Pois eu sou Teu E Tu és Eu E Tu és Eu E Tu és Eu